É o seu desafio E aí, sobrevivente do Velho Oeste Tudo beleza com você? Giovanni na área com mais uma gameplay de Westland Mais um EP da nossa série do Zero, tá? Eu aproveitei que eu tô com um teste aqui pra vir até as provações E terminar leva 10 E unir aí forças, digamos assim Com uma arma que eu consegui no esconderijo dos bandidos, né? Defendendo o rancho Uma pacificadora aí E aproveitei pra vir pra fazer aí as provações até onde der, né? Ver se de repente a gente consegue entrar no top 100 aqui com a nossa continha do Zero Eu tô aqui com dois anéis de espíritos e um de velocidade ali Porque a leva que eu precisar de um pouquinho mais de velocidade Eu vou inverter, né? E eles juntos aqui me dá 80 de espírito Eu ainda posso pegar mais dois animais Que eu já dou menos alguns É... eu tenho uma caçadeira aqui do calendário Também tenho uma que eu já fabriquei no nível melhor É... tô com um mosquete brau aqui Dois coatpetson E um sabre aqui Um as curas, umas roupas E vamos ver Vamos brincar aqui Ver até onde dá, né? Vamos tentar concluir essa quest E aproveitar aí É muito importante que você venha a cada dois dias, né? As provações Por quê? Porque você consegue alguns recursos bacanas aqui Dependendo de onde chega Já vai se preparando para as missões da resina Que tem um aqui das provações De fojar um amuleto mais cinco, no mínimo, né? E... Vai pegando a prática, né? Tá muito importante Além de poder concorrer aí Semanalmente a cinco projetos, né? Raros, né? Se você conseguir ficar no top 100 do teu ranking Então... Muito top! Vambora! Já vai deixando esse like aí E... Só vamos Aqui eu vou Apesar do alcance pequeno Eu tenho os animais ali Para me dar um suporte, né? Gente, quando vai em evolução no jogo É muito importante Que a gente vai colocando os pontos espíritos E... Acaba, né? Que... Nos auxiliando aqui Entendeu? Bem tranquilo aí Apesar de ser uma arma Que não tem... Uma velocidade tão boa Acaba nos ajudando muito Você leva aqui Já é um pouquinho mais enjoada Mas mesmo assim Eu vou Seguir aí Hehehe A mesma, né? A mesma estratégia Apesar que vou Possivelmente isso Que eu ia dizer Vou levar alguns tirinhos De rifle, tá? Mas nada que vá É... Não dá pra passar, não Por isso que eu trouxe várias roupas Tô com uma roupa bem fraquinha aqui Da... Poderia usar uma pistolinha melhor Mas dá tranquilo pra passar Deixa eu ver ali se morreu algum animal Morreu nenhum, não Vambora Nossa personagem ali Tá com um pouquinho de fome Que quanto? 180 Então vamos usar um aqui Pra completar Agora Vamos pra terceira leva Aqui já Daniária Ajuda bastante Se bem que Vem lento eles, né? Agora Mas é melhor Não arriscar Pega uma arma Daniária E quando juntar aí, ó Se ajuda aí Vai se movimentando Pra não dar muita bandeira Pra esses caras Opa Se movimentando E tentando acertar aí Com a caçadeira Dá bom Com a ajuda dos animais Dá pra passar tranquilo Vamos pro primeiro Boss, né? Nesse primeiro Boss A gente vai usar aí O Code Petson 180 Vamos Garantir ali Não tô com uma velocidade Tão boa de botas, né? Mas por ser um Boss Eu não tenho nenhuma bota Que me dê 20% No momento, mas Vou usar aquela ali Pra me auxiliar Morreu algum animal? Não, não morreu nenhum Ó O Indigo ali Ficar aqui um pouquinho Atrás dos animais Essas arquearias vão bater ali Enquanto ele estiver em pé Tá, gente? Agora deixa os animais Fazer a festa ali Não tem jeito Daniária Vou pegar mais uma vez Aqui a nossa caçadeira Vou devolver até aquela botinha Simples Vamos Vambora Vou pra aqui, gente Só pra me proteger mesmo Apesar que Não vai ficar mordendo ali Nada O bom que ficou um lobo Ali do meu lado Tá chegando um ou outro só Dá pra passar a leva aí Tranquila Aí agora Vem De sono corvo Aí eu vou usar Aqui Eu acho que nem precisa Os animais, gente Matam ele muito fácil Nessa leva aqui, tá? Mas aí a gente Dá uma ajudada Aqui nos nossos animais Tá? Dá uma pancada Ou duas Deixa aí o resto Por conta dos nossos animais Bem tranquilo Já foi Agora os búfalos, gente Agora Eu não tenho uma botinha De 20% Vou tentar usar Essa aqui De 10 Não adianta Atirar Porque não tem Uma arma De desacelerar É correr E contar com a sorte Ó, viu dali Viu dali Viu dali Viu dali Corre, corre Corre Conta com a sorte É Ai, ai, ai Esses búfalos Danados, gente E esperto Pra se ele Dar uma chifrada Ali E você curar Na hora Pra não ser o suficiente Pra você morrer Por enquanto Vamos assim Com espíritos Velocidade Não vai ser tão importante Não Aí agora Vou deixar Essas botinhas Aí pro boss Ó Lá vem a chata Dessa cobra Vai acabar Com nossos animais Tudinho ali Infelizmente Com ela é duelo Pega esse Pega esse outro Pega esse outro Pega esse outro E larga a chunga Nela Tem muito que fazer não E agora É brincar de correr Eita Travei Errei aqui A direcional Gente Foi eu que errei Tá A direcional Aqui Fui puxar pra baixo E não Acertei Correar o deando Fazendo círculos Gente Tentando evitar O máximo É Pegar aí Nesse Ela pra quem Tá iniciando É um boss Muito chato O mesmo Vamos pegar Mais Os outros animais Aqui Estão quase Chegando ali Repetição Da primeira Gente Só que um pouquinho Mais É Forte Eu vou usar A mesma estratégia Eu poderia correr Tá Aqui nessa leva Gente É Que tem esse machadinho Aqui A parte da segunda Tem duas opções A gente pode correr E juntando os inimigos Tá Ou um rifle Muito bom Pra ir derrubando Daqui Eu não tenho Um rifle Muito bom Aí o que é Que eu vou fazer Eu vou colocar Aqui essa pistolinha De duelo E vou aí Como a gente tem 20 ali Sobrando Eu vou aumentar Um pouquinho A velocidade De ataque Do nosso personagem Eu vou Vamos ver Se vai dar certo Aí Né Ó Vai correndo Tentando aí Pode ser Manual Vai levar Um pouquinho Dinâmica Porque pra correr Deles Na verdade É É necessário Uma Botinha Um pouquinho Mais forte Eu não tenho No momento Nenhuma bota Aí De 20% De velocidade Dá pra pegar Mais um animal Vamos pegar Aqui Seria ideal Também Um rifle Né 5 4 Né Então Onde eu vou Preferir usar Esse rifle Aqui Gente Apesar Que vai Tomar Uma Porradinha Ali É Dos Dos Caras Que tem É O mosquete Indígena Tá Felizmente Vai ter Que ser Assim Eu quero Vocês Aqui Fica Aqui Tudo Desse Lago Pra avançar Em cima Desse Primeiro Cara Aí Muito Bem Ela é com Hit E mata Gente Porém Aqui Tentando Usar Eles Como Proteção Tem Muito Que Fazer Não Isso Aqui É Conforme Você Vai Upando Suas Bancadas Aprimorando Vai Se Tornando Mais Fácil A Quest Ali A Gente Já Completou Né Tem Até Uns Prêmios Interessantes Aqui Ó Uma Arma Aí De Mais De 500 Com Uma Boa Velocidade E Um Chapeuzinho Que Aumenta Velocidade Que Serve Até Para Uma Próxima Vez Que A Gente Tiver Aqui A Próxima Leva Dane Área Quantos Tira Ali 38 38 É Bom Curar Pender Aqui Como Você E É Bom Botar Uma Roupa Com Uma Defesa Melhor Para Essa Leva Aqui Cadê Essa Calça Aqui Tem Quanto Nossa Aqui Vai Ser Melhor Pronto Vamos Assim Vai Cair Um Pouquinho Mais Vai Aguentar Mais Porrada Eu Poderia Até Usar Usar Essa Aqui Um Dano Maior Vamos 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 Correria Vamos Para Cá Pega Nessa Posição Eita Peguei Deu Sorte Deu Sorte Aí Passamos Aí Agora Vai Ser Mais Um Boss Vai Ser Mais Um Boss Boss Da Doze Acho Que Já Tá Na Hora Da Pacificadora Vamos Deixar Pacificadora Vamos Usar Aqui Mais Um Vamos Deixar Essa Roupa Aí Também Você Passa O Indigo Legal Para Quem Está Iniciando Quando O Indigo É Um Pouco Mais Fácil Tá Gente Não Se Preocupa Com As Arquearias Se Preocupa Em Correr Atrás Do Indigo E Na Cura Tá Gente Aí Vai Ser Bem Levantou Corre Epa Corre Corre Para Andar Rum Essa Botinha Aqui Vai Ter Que Ser Uma Briga Danada Para Passar Mas Eu Creio Que A Gente Vai Conseguir Passar Tá Gente Ah Elas Me Prenderam Aqui Gente Eu Morri Ou Passei Elas Me Prenderam Ali Acabou De Danada Gente E Foi Importante Eu Botar Uma Roupa Com Mais Defesa Porque Foi Praticamente Embora Agora Estou Se Para Essa Calça Segurar A Onda Com Essas Botinhas Aqui Dando Em Área Tá Gente Vida Cheia E Agora Eu Vou Trocar Para Essas Pumadinhas Aqui Porque Vai Ser Meio Tenso O Negócio Agora Gente Tem 33 33 Dá Para Pegar Você E Você Leva Só Para Tentar Atrasar Ó Já Fiquem Aqui Beleza E Vambora Vambora Próxima Leva Apertou Play Corre Eita Apertei Ali Na Cura Sem Querer Mas Já Foi Aperte Ali Na Cura Sem Querer A De Sonocorva O que A Gente Vai Fazer Aqui Com De Sonocorva Vamos Arrachar O Sábio Para Cima Dele Já Vai Vim Bem Mais Difícil Tá Gente E Aqui O que Eu Vou Fazer Pegar Mais Um Animal Para A Gente Tem Uma Boca Mordendo Ele Faz Parte Vida Cheia Gente Porque Se ele Exploder Tá Já Era Já Me Houve Vamos Aqui Gente Vamos Aqui A gente Tá Ficando Perigoso Ali Vou Tocar De Arma Tá Ficando Perigoso Ali Gente Então Vou Trocar De Arma Aqui Vamos Botar Cotipetes Mesmo Não Quis Usar A Pacificadora Para Deixar A Pacificadora Para Bosta Gente Tem Que Deixar Pelo Menos Dois Para Que Ver Se Aguenta Explosão Aí Pra Gente Que Está Iniciando Em Desenvolvimento É Um Pouquinho Mais Difícil Mesmo Tá Gente Não Pode Deixar De Tentar Praticar Faz Parto Deu Pra Passar Como Ficou Só Um Aí Agora Esses animais Ali Fazendo Serviço Vou Vou Até Pegar Essa Rinha Aqui Agora É Tá Mais Fácil Lembre-se De Deixar Pelo Menos Dois Senão Você Não Aguenta A Explosão Tá Vem 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 Usa Um Desse Aqui É O Búfalo Gente Aí É Sorte Gente Aqui É A leva Da Sorte Tá É Perna Pra Que Te Quero Esperta Ali Pra Curar Ideal É Vida Cheia Então Vou Ter Que Gastar Uma Cura Mesmo Tem Quanto Ali 81 De Defesa 49 Então É Melhor Que Eu Tenho Pra Defender 173 96 40 44 Então Vai Defender Mais Essa Aqui Defende Quanto 60 Então Vai Ter Que Ser Essa Mesmo Bota 28 22 70 De 96 Agora Porém Gente Aqui É 5 Por Cento De Velocidade E Aqui É 10 Por Cento Então Tenho Mais Chance De Escapar Com Essa Daqui Mesmo Que Ela Seja Um Pouquinho Mais Fraca Ferrou 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 Vou Tentar De Vou Tentar De Novo Já Tamo Aqui Tentar De Novo Aí Cura Ele Presta Atenção Ali Na Hora Da Primeira Chifrada Para Tentar Curar Cadê Como Está A Vida A Vida Não Está Cheia Aí Agora Complicou É É O Jeito Levou A Primeira Chifrada Tem Que Curar Gente E Eu Vacilei Vou Tentar Já Estou Aqui Já Estou Aqui Passei E Apertei Na Cura Ali Por Susto Assim Mesmo Valeu Então Tentar Vamos Torcer Para Vim Indigo Aí Agora 529 560 Mas Não Dá Muito Vou Melhorar A Velocidade De Ataque Não Quero Melhorar Velocidade Isso Bora Tentar Ó Eita A roupa Não Vai Aguentar Não A roupa Não Vai Aguentar Mas Para ser Aquela Leva Ali Do Nos Búfalo A roupa Não Vai Aguentar Para quem Está Inicindo É Complicado Mesmo E Era Para ter Deixado Aquela Outra Cura Aqui Eu Vou Deixar Morrer Gente Vou Deixar Morrer Porque Não Adianta É Pelo Menos Tentei Tentei Vou Finalizar Aqui Tem Tem Que Ser Uma Roupa Mais Forte Ou Uma Arma Melhor E Logo Logo Eu Vou Estar Conseguindo Fabricar Então Está Faltando Só Uns Basalto Para Que Eu Possa Upar A Bancada De Detalhes Gente Quando Eu Upar Essa Bancada De Detalhes A Minha De Arma Já Está No Quarto Eu Vou Conseguir Fazer Um As Armas Mais Forte Vai Dar Para Tentar Chegar Mais Longe Mas Está Bom Até 16 Vamos Ver Aí Ó Outro Anel Mais Sete De Espírito Top Demais Oito Recursos De Cada Já De Nível 4 75 Moedas Gastei 25 Para Reiniciar Aqui Então Saí Aí No Lucro De 50 Moedas E Gente Já Vou Aí Com Que Com Dois Anéis Mais Sete Já Um Mais Seis Dois Mais Cinco Então Praticamente Quando Eu Chegar Para A Versão Da Resina Já Vou Chegar Só Para Cumprir Ó Mais Sete De Espíritos Aí Vamos Pegar Nossas Moedinhas Aqui E Agora Vamos Pegar Da Quest Pegar Os Itens Da Quest É Ali Ainda Não Deu Preciso De Então Foi Bom Deixa Eu Usar Aqui Uma Cura E O Resto Eu Vou Curando Aos Pouco Quando For Farm Não Gaste As Armas Todas Dá Para Tentar Outra Vez De Boa Chegar Na Mesma Leva Diria Eu Só Ter Mais Cuidado Com Aquela Dos Búfalos Quando Eu Vi Ali Que Não Ia Passar Gente Desiste Se Vê Que Não Vai Passar Que Vai Vão Estar Pegando Recursos Valiosos Cada Dois Dias Pegando Esses Recursos Para Quem Ainda Não Tem O Sul Desbloqueado É Muita Oportunidade De Ir Upando De Crescendo De Ir Também Ali O Aço E O Coro Grosso Eles Servem Muito Para Reparo De Armas Então Uma Oportunidade Muito Boa Com Relação A Rank Eu Creio Que Não Deu Não Gente Teria Porque Cada Semana O Pessoal Vai Ficando Mais Forte Chegamos Ali Em 71 Possivelmente Até O Final De Semana Vai Cair Porém Eu Vou Tentar Uma Outra Vez Como Diz Para Vocês Estou Muito Próximo De Conseguir Upar A Bancada Ali De Detalhes Onde Eu Vou Conseguir Fabricar Placa De Aço Conseguindo Fabricar As Plaquinhas De Aço Já Era Porque Aí Eu Vou Conseguir Fabricar Armas Melhores Armas De Nível 4 Mas É Isso Deu Para Concluir A Quest Deu Para Até Entrar No Rank Pegar Uns Recursos Bacanas Pegar Experiência E Tudo Isso E Já Estou Com Dois Anéis Mais 7 Mais 8 Mais 6 De Repente Quando Chega A Hora De Eu Fazer A Quest Da Resina Porque Não Adianta Ir Para Sul Agora Não Adianta Você Querer Eu Preciso Consertar A Ponta Eu Preciso Liberar O Sul Não Adianta Nada Você Não Vai Conseguir Jogar Lá Pela Dificuldade E Os Recursos De Lá Vai Ficar Acumulando No Teu Rancho Porque Tem Que O Par Para Nível 2 O Rancho Depois O Par Para Nível 3 Começar A Explorar A Parte Nevada De Nível 4 Da Que É O Aço O Granito Entendeu Não Adianta Gente Então É Isso Aí Gente Essa Foi Uma Tentativa Aí Nas Provações Curtir Deu Para Pegar Mais Uns Recursos Bacana Eu Ainda Não Tenho Nem Acesso Ao Sul E Aqui O Inventário Já Tá Ficando Assim De Recursos 23 Tábuas De Fecho 23 Ligote De Aço Coro Grosso Alguns Gliceróis Pobra Então Devagarzinho Fora Aveia Que A gente Vai Acumulando Aveia E A cada Dois Dias Aqui Eu Pegando Um Pouquinho De Aveia Vou Acumulando Também Quando Eu Chegar Ao Nível De Ter A Carroça Vou Estar Super Tranquilo Para Usar Para Os Meus Farms Tá Então É Isso Deixa Teu Like Pinta Esse Dedinho Comenta Compartilha Seu Feedback Apoio De Vocês E Convidar Você Já É Inscrito Do Canal A Se Tornar Membro Né Temos Quatro Categorias Cheias De Benefícios Seja Curioso Clica Aí Para Ver O Que Cada Uma Tem Consultoria Exclusiva Onde Eu Vou Te Auxiliar A Evoluir Tua Conta Tem Categoria Com Grupo De WhatsApp Tem Categoria Com Vídeos Exclusivos Spoiler Dicas Extras Tudo Mais Pensando Em Ajudar Vocês E Logicamente Que Vocês Ajudem Ainda Mais O Canal A Crescer Né Porque Aquele Inscrito Que Assiste O Vídeo Por Completo Deixa Like Comenta Compartilha O Vídeo Com Os Amigos Né Ele Tá Ajudando Demais O Canal Mas Se Quiser Ajudar Ainda Mais Se Torna Membro Tá Então Obrigado Por Tudo Valeu E Até A Próxima